E aí, Pedro. E aí, pai. Tem um negócio pra você ali. O quê? Uma paradinha. Onde? Ali. Vamos lá ver? Então vamos. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira. E eu sou o Pietro Nathel. Ih, que cara é essa? Parece que você acordou agora. É? É que eu sou um robô. Ah, você é um robô. Robô. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo top pra vocês aí. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Ó, se inscreve no nosso canal aí. Ajuda a gente e compartilha com a galera. É, e deixa aquele like porra. É aquele like porra. Gente, eu sou o like, sabia? É, você é like e nada. É isso aí, pessoal. Bora pro vídeo? Bora. Agora ficou demais. Duvido se você vai achar onde quer. Vamos lá olhar? Não sei, rapaz. Não sei. Vai ser um troço bem massa. Legal mesmo assim, que você vai gostar. Cuidado, aranha. Aranha. Ah, ficou com medo da aranha. Não tem aranha nenhuma, rapaz. Eu só fiz pra deixar você com medo. Nossa. Nossa, ainda, velho. Tem alguma coisa aqui. Ela tá aturando. Tá aturando. Ó. Aqui, ó. Ó. O que é isso? O que é isso aqui? É um ventilador. Aí, ó. Um ventilador. Que mal que ele é? Ah, não tem a minha ideia. É um ventilador correto. Quebrado. Tá quebrado, né? É, tá quebrado. Ah, e agora? Como que a gente vai fazer? A gente vai ter uma receita nova. Vamos ver se nós conseguimos fazer. Vamos tirar ele daí? Vamos. Segura o bicho aí. Chegou. Segura o bicho. Nossa, que você encontrou isso aqui. Você consegue? Você consegue segurar? Sim. Ó. Onde é que você achou isso aqui? Achou por aí. Põe a mão. Ela vai cair. Eu segura? O papai tá cortando. Cortando, cortando. Pronto. Tá solto. Tira ele. Eu já vi esse ventilador aqui na internet. Você já viu? Ele tinha que só tirar ele. Pega ele. Isso. Nossa, ele é bem pesado. É. Nossa, ele até tá solto. Tá quebrado, né? É da marca Britânia. Britânia. É. A gente já tava tirando a Britânia ali dentro. Ah, é? É. Então vamos lavar ele. Tá tudo sujo. É. Tá tudo sujo. Então pega e leva lá na frente. Vamos lá. É. É tipo aquele vidro do Britânia que a gente fez. É. É. Você gostou do negócio? Olha. O que foi? O bichinho. Cadê o bichinho? Aí, ó. É, deixa o bichinho. É marimbondo. É, vai. Dá um beliscão na tua coxa. É. Eu já... É, tem que ter uma casa de marimbondo aqui perto ali na nossa casa. É? É, ali. Tá ali em cima. Então vamos... A gente tem que lavar ele. É. É, vai ter que lavar ele. E agora? Eu acho que a gente vai ter que tirar ele primeiro daqui. Porque ele tá bem preso. Então deixa o papai pegar aí. Segura ele. O papai vai cortar. É. Cuidado. Eu acho que a gente vai ter que tirar ele. Amém. 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 Caraca, olha só. O ventilador aqui. Ué, e esse ventilador novo aí? Esse aqui? Qual que é esse aí? Esse aqui é a marca Britânia e Britânia. Ah, esse aqui também é Britânia? Esse aqui é Mundial e o outro Mundial ali. Ah, Mundial. É, tem que rir. Mas esse aqui, que ventilador é esse? É, é um Britânia. Ah, é? Tá sem hélice. Aqui tá esse dele. Essa hélice é dele? É, é dos dois. Dos dois, é? É. Eita, mas você vai pôr essa hélice nele pra ver se funciona? Uhum. Será que dá certo? Acho que dá. Não tá muito entrando não. Não tá entrando? Não. É que eu coloquei errado. Você colocou errado. Você vai colocar uma hélice quebrada aí, velho? É. É. É essa mesmo. Só vai fazer barulho e bagunça esse troço aí. Vai ser um ventilador louco de novo. Né? Agora eu vou colocar paradinha. É, é quase igual àquela. Mas essa daqui não faz tanto barulho, porque ela mais um pouquinho mais levinha que aquela. Ah, é? É. Eu agora vou colocar no tapete pra não tremer. Agora vamos ligar, né? Vixe, mais um ventilador maluco. Ih, Pietro, mais um ventilador maluco. É, mais um dos. É, mas também, né? Todos eles são malucos desde que a hélice esteja quebrada, né? É. E esse aí tá quebrado, ó. Tem que conseguir uma hélice pra esse ventilador, hein, Pietro? É, tem que conseguir. Já que a gente conseguiu essa aqui pra aquele... Pra esse outro Britânia, né? Esse outro Britânia. Olha só, aqui em casa é só ventilador, pessoal. Olha aí, ó. Pra todo lado que você vira, tem ventilador. Fora os pequenininhos de brinquedo, né, Pietro? É, tem um ali escondido. Ó o outro escondido aqui, ó. E esse ventilador maluco... Só não saiu mais andando porque ele tá agarrado na tomada lá, né, Pietro? É, ele tá agarrado. Olha, começou a aumentar a potência. Eu também ia desligar, hein? Por que você tá longe do ventilador, Pietro? Tô com medo. Medo do ventilador? Medo do quê? Porque, às vezes, ele aumenta a velocidade. Aumenta a velocidade. Lembra quando você tava gravando lá? Lembra? Aumenta nada, cara. É que o negócio gira ali. Eu tô vendo que ele tá girando. Aí, Pietro, esse ventilador é maluco, hein? É maluco. Maluco mesmo. É, legal. Eu gosto de coisa maluca. Eu também gosto. Você gosta. Aí, gente, ó. Ventilador louco. Não, gente, ele tá assim porque a hélice tá quebrada. Por isso que ele tá assim. A gente coloca. O Pietro gosta só pra fazer bagunça. É. Não se esqueça de inscrever aí no nosso canal. Deixar aquele joinha, né, Pietro? Aquele like forma gigante. Isso aí. Compartilhar com a galera aí. Até o próximo vídeo. É, até os próximos vídeos. Tchau. Também tem uma coisinha, gente. Ó. A gente vai deixar aqui embaixo o nosso Instagram e o nosso Facebook. É isso aí. Falou, pessoal. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.